Opa! Salve, salve minha nação esportiva! Podcast Show de Bola iniciando mais um vídeo pra você que gosta de futebol, gosta da informação do seu clube de coração gosta da notícia em si de futebol nacional e internacional e aqui no podcast Show de Bola eu sou Daniel de Jesus, sou deficiente visual talvez por isso eu sou áudio, né? mas breve, breve vamos gravar vídeo também, podcast Show de Bola começando mais um vídeo pra você Cevichenko, ídolo ucraniano é novo treinador do Genova, da Itália Cebolinha, Everton Cebolinha é multado pelo Benfica Corinthians vence o Fortaleza e se aproxima do G4 Internacional vence o Grêmio e afunda o seu rival pra mim na Série B vamos começar falando de Cevichenko Cevichenko, ídolo do Milan, né? jogou no Chelsea também ídolo ucraniano treinou recentemente a sua seleção, a Ucrânia a única passagem como treinador foi na Ucrânia na sua seleção e foi demitido em agosto de 2021 e agora ele é treinador do Genova voltando ao futebol italiano agora como treinador Cevichenko de 45 anos o ucraniano Cevichenko quem não se lembra, né? do TV jogava muita bola e como treinador tá aí na sua segunda passagem na sua segunda passagem como treinador na primeira foi seleção agora na sua primeira como clube passando treinando um clube o Genova da Itália Everton Cebolinha participou de um podcast no YouTube e a lei no Benfica não permite que seus jogadores ou alguém ligado ao clube faça isso sem a permissão do mesmo, né? do Benfica e o Everton Cebolinha não comunicou o Benfica o Benfica não tinha permitido e ele fez participou desse podcast por telefone no YouTube e ele foi vai ser multado pelo Benfica o Everton pediu desculpa o Everton Cebolinha, né? ídolo do Grêmio e tal inclusive nesse podcast ele relembrou a passagem dele no Grêmio coisa do tipo mas pediu desculpas mas não vai ser livrado da multa não tá livre da multa vai ser multado pelo Benfica Corinthians vence o Fortaleza com 1 a 0 por 1 a 0 gol do Cantijo aos 40 e 1 minutos do segundo tempo e fica próximo do próprio Fortaleza e do Bragantino é Corinthians depois de vencer a Chapecoense por 1 a 0 no último lance vence o Fortaleza também no apagado às luzes aos 41 minutos do segundo tempo perante a sua torcida 47 pontos o Fortaleza tem 49 o Bragantino que é o quarto colocado nesse momento tem 49 pontos o Fortaleza tem 48 é o quinto e o Corinthians com a vitória foi para 47 pontos então em sexto colocado na próxima rodada pega o Atlético Mineiro poderoso Atlético Mineiro tendo base de que Palmeiras Atlético Mineiro Flamengo e Bragantino os quatro primeiros estão na decisão internacional né o Atlético Mineiro na decisão da Copa do Brasil o Palmeiras e o Flamengo disputam o título da Libertadores e o Bragantino é finalista disputa com o Atlético Paranaense o título da Sul-Americana é possível que o sexto colocado que é a posição do Corinthians hoje vá direto para a frase de grupos da Libertadores então por isso a importância da vitória de ontem e se não ocorrer se aproximou do Fortaleza né se aproximou do Fortaleza e do próprio Bragantino e chegou ali né chegou tá na disputa mas precisa melhorar e bastante precisa melhorar e bastante com o Silvinho para a temporada que vem não dá ou a diretoria do Corinthians acorda ou não vai muito longe com o Silvinho na temporada que vem Grêmio e Internacional duelo pelo brasileiro Série A que afunda na minha opinião e rebaixa o Grêmio não tinha muita possibilidade de sair mas ao meu ver ontem foi a gota d'água para o rebaixamento do Grêmio não dá mais para o Tricolor sair da zona do rebaixamento hoje é o penúltimo 19º com 26 pontos o Bahia é o primeiro fora da zona com 33 se o Bahia ganha hoje do São Paulo vai a 36 se o Santos empata e o Atos Paranaense empata com a 36 também o Grêmio fica a 10 pontos a 10 pontos do primeiro fora da zona do rebaixamento para mim rebaixado o carro está aí com o caixão apregado com o Grêmio e teve confusão depois do clássico por conta desses caixões dessa brincadeira de caixão o Patrick entrou em campo com dois caixões no fim do jogo apresentando o enterro do Grêmio algo do tipo simbolicamente óbvio e aí teve maior quebra-pau confusão a galera do Grêmio não aceitou de boa a galera do Internacional foi para cima também tempos atrás era o Grêmio que fazia essas provocações no último Grenal contra o Cida teve o quebra-pau da mesma forma é muito complicado foi pela Libertadores foi pela Libertadores é muito complicado essas questões extra-campo essas confusões e tal eu acho que tem que ter rivalidade mesmo isso é óbvio tem que ter rivalidade tem que ter polêmica tem que tirar onda mesmo mas quando parte para agressão para violência e aí já foi já foi tem gente que não aguenta perder tem gente que só sabe ganhar e quando perde dá isso quebra-pau formado ontem no Beira Rio que sorte que só tinha torcida do Internacional a torcida do Grêmio foi punido o Grêmio foi punido não pôde ter seu público ontem e se tivesse possivelmente a confusão seria maior dentro do Beira Rio Vasco e Botafogo hoje clássico por incrível que pareça na Série B você já está acostumado clássico na Série B hoje o Botafogo se vencer assume a liderança da Copa da Série B e o Vasco se vencer ainda sonha com a possibilidade de volta ao acesso e volta à Série A sonha com a possibilidade para mim não vai subir mas se vencer ainda continua sonhando se perder dá adeus o Botafogo é vice-líder hoje com 58 pontos se vencer irá a 61 pontos e ultrapassa o Curitiba que perdeu ontem por 2 a 1 e o Botafogo se vencer assume a liderança e dá um passo importante a gente vista que cerca de 62 63 64 pontos é a média que levaria um clube a Série A o Botafogo fica muito próximo dessa marca e o Vasco hoje muito atrás tem 8 pontos a menos do que o quarto colocado está na norma posição mas se vencer encosta se vencer vai a 50 pontos e fica na briga ainda sonha nas últimas rodadas ainda sonha para mim não vai para mim mais um ano do Vasco na Série B do Cruzeiro na Série B mas ano que vem com a com a parceria com a como é que eu posso falar rapaz esqueci a palavra companhia lembrei com a companhia do Grêmio de futebol Porto Alegrense boa sorte ao Botafogo e o Vasco que se recupere para ano que vem fazer uma campanha melhor para subir para a Série A deixa esse like seus comentários mais uma vez eu peço esse foi o vídeo do podcast de bola de hoje e aí e aí e aí Tchau, tchau.